Música Reclamações e futriquinhas até que são bem comuns na vida dos casais, né gente? Mas o que mais chama a atenção são os motivos dessas briguinhas, sabe? Pedidos de socorro são constantes e as irritações... Ih, nem se fala! Aí eu pergunto, quem será que sofre mais com as irritações do outro e merece ganhar os 5 mil reais de prêmio? Então, vamos conhecer esse casal, presta atenção na história da Graça e do Marcos, pode rodar! Eu sou a Graça, tenho 40 anos, sou comerciante, tenho dois filhos, o que o Marcos, meu marido, tem 43 anos e é comerciante também. Bem, a gente tá casado já há 12 anos. Aí depois de uns 4, 5 meses, um começou a já irritar o outro e até hoje estamos nos irritando. Sabe o que me irrita em você? A gente tá dentro de um carro e você é parecendo um GPS dentro de um carro, querendo me organizar, não onde que eu tenho que andar, não tem que andar. Entra aqui que eu falei, é mais fácil. Meu, para de falar, meu, vou dar o carro pra você, hoje você vai descer aqui. E o que me irrita em você, meu querido, é você mudando a estação toda hora do rádio. Espera só um pouco. Não. 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 Para. Eu não gosto dessa música. Mas eu gosto. Sabe uma coisa que me irrita em você? O quê? É todo dia de manhã eu tenho que ligar pra você pra te acordar. Já são 9 e meia, meu. Eu tenho que ir pra outra loja trabalhar, meu. Sabe que 9 e meia até agora você tá em casa? Nossa, já tô saindo, Marcos. Calma, eu tava arrumando as coisas aqui em casa. Sabe o que me irrita em você, meu querido? É que você deixou meu carro sem gasolina. Mais 10 reais mesmo? R$ 30, por favor. 10, 10 reais. Eita. 10 reais. Caramba, meu. Sabe o que me irrita em você? Todo dia de manhã cedo, você tá toda hora dentro do cabeleireiro. Precisa fazer pé, mão, cabelo, sobrancelha, rapidinho, porque a loja tá sozinha. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Sabe o que me irrita em você? É que você toma banho e deixa tudo jogado no chão. A toalha jogada no chão, você vai poder jogar no chão. Isso me irrita em você. Tudo espalhado. Não tem condições, não tem condições isso aqui. Ele faz isso pra me irritar. Você dentro do carro não sabe fazer uma baliza. Eu tenho que descer do carro pra fazer a baliza e você dirigir. Eu nunca vi. Você vai aprender um dia a colocar um carro. Pronto, tá aqui. Como é que você colocou na outra escola? Você tirou como? Você comprou a carta? Dá pra imaginar que esses dois aqui estão juntos há 19 anos, casados há 12. Agora, peraí, gente, peraí. Vocês conhecem há 19 anos? Com cinco meses, vocês começaram a brigar. Como é que vocês estão juntos até hoje? Não sei. Tô aguentando ele até agora, Rodrigo. Não aguento mais. É difícil, hein, meu? É mesmo, Marcos? Pelo amor de Deus. Marcos, o que a graça faz que mais te irrita se que não dá pra aguentar? Meu horário, cara. Horário? Meu, é uma mulher que, ó, você tem que estar ligando da loja pra estar acordando ela pra vir trabalhar. Ah, exagero. Não pode ter um negócio desse. Não, não é não. Ela dorme até tarde, é? O quê? Se você não ligar, ela não vem trabalhar. Rodrigo. Não vai trabalhar. Não vem. Que isso? Rodrigo, Rodrigo, é exagero mesmo. Não trabalha. Exagero. Não, não é. Cara, graça. Mentira, Rodrigo, eu vou pra loja, eu trabalho. Irrita. Faço o dia inteiro trabalhando. Chego em casa, não me ajuda em nada. Eu? Ainda reclama. Ainda reclama. Vamos parar. Ainda reclama de mim. Chega. Não, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Calma, 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 casal. Vamos começar, então. Vamos começar fazendo uma varredura na vida desse casal. Eles estão juntos há 19 anos, casados há 12. Começaram a brigar com cinco meses de relacionamento. E hoje estão assim. Ainda bem que eles se amam, porque se não, não sei o que ia acontecer aqui no palco. E a gente começa, então, o Quem Irrita Mais de hoje falando, gente, de uma mania da graça que realmente tira o pobre Marcos do sério. Quem vê esse homem irritado com a bagunça que essa mulher faz? Ela faz uma bagunça em casa. Só ela. Dá uma olhada. Uma coisa que me irrita, na graça, você chega em casa, tem hora que você chega na sala, você abre a sala, sala suja. Calcinha, sutiã, sapato jogado no chão, sutiã jogado em cima da cama. Quantas vezes eu limpei a casa? Porque você não fazia isso. Meu guarda-roupa é uma zona. Você pega o guarda-roupa... Olha, peraí, vai ter até sutiã dela dentro das minhas cuecas. Olha o que que ela faz. Sutiã da sua cueca. Tem dia pilhas e pilhas. Vem falar pra mim que a luz tá gastando muito, que estão aturadas. Você não quer passar a roupa pra falar mais de mim. Como a gente pode ficar irritado. Ela tem uma cadeira, desde quando ela comprou, essa cadeira nunca foi usada. Só foi usada pra trocar a roupa. A roupa fica mais de três semanas lá pra passar. E fica muito bagunçado. E depois não tem roupa pra vestir. Sabe por quê? Por causa daquele monte de toalha que eu tenho que lavar, aquele monte de roupa que eu tenho que lavar. Se você soubesse se organizar, você não tem esse problema. Ah, eu tenho que me organizar. Vê se tem condições de uma casa desse tipo. Gente, olha isso. Vê se eu não tenho razão de reclamar dela. Eu não tenho muito sapato. Ela, às vezes, quer um sapato que tá lá no círculo da roupa. Eu vou mentir a todos os sapatos. Mentira, por favor. Então você me irrita nesses negócios. E te irrita? Você me irrita. E vou continuar te irritando, então. Tá bom, pode continuar me irritando. Tá bom, vou continuar me irritando. Vê se não é irritante. Lá em cima é uma bagunça. Aqui embaixo, a mesma coisa. Eu saí da manhã pra trabalhar, volto à noite, eu tenho que fazer tudo sozinha. Tudo sujo. Você não quer conseguir comer nada aqui. É tudo uma bagunça em cima e embaixo. Ele não me ajuda a lavar louça, ele não me ajuda a arrumar nada. É sem condição estrutural. Tem que lavar tudo primeiro pra poder comer alguma coisa. Ele fica reclamando que fica essa bagunça toda, mas ele não me ajuda em nada aqui. E por que você não lava? Eu não, não é minha obrigação. Vamos lá, sua obrigação. Eu não comi nada do que tá aqui. Olha o estado isso aqui. E por uma causa que você sou empregada? Eu trabalho o dia inteiro junto com você. Então, isso é obrigação. Você não tem que amar? Não, senhor. Você tem que fazer as coisas... Ver como me irrita o homem e ver como uma mulher bagunceira desorganizada. Pra mim, você me irrita demais. Graça, não é possível... Não, mas não é irritante. Graça, você faz isso pra irritar o mato. Não é possível. Rodrigo, não é pra irritar. Não, Rodrigo, Rodrigo. É irritante demais. Não, não dá. Não tem emoções. Você já tropeçou em sapato dela na casa? Se eu não tropeçar, se eu não tropeçar, se eu não tropeçar, não entrar em casa. Chato, chato, chato. Agora eu quero saber o seguinte. Ô, Mar, Mar, a Graça trabalha fora, trabalha com você. Vocês têm uma loja de moto. Por que você não ajuda também a Graça a arrumar também? Vou falar pra você. Vou falar pra você. Eu, ela sai seis horas da loja. Eu saio onze horas da loja. Mentira, mentira. Dez, onze horas da loja eu saio. Ela sabe disso. Rodrigo, não. Ele sai da loja às sete horas. Ele chega em casa às ondas porque ele fica no bairro conversando com os amigos. Pera aí. Não dá nada, injustiça. O barco? Mas eu deixo direito de conversar. Não, não tem nada. Até os filhos estão lá. Olha lá. A Gabriela, o Guilherme. Ô, Gabi. Ô, Gabi. Gabriela, Guilherme, deixa eu falar com vocês. A mamãe deixa tudo jogada no chão, sapato, tudo pra fora, Gui, é verdade? Deixa. É? Não, não. Fica uma bagunça. Tá vendo? Tá vendo? Gabriela, é verdade isso? Assim, fica tudo no chão? Fica tudo no chão. Roupa em cima da cadeira. Tudo embolado. Não dá nem pra sentar. E como é que vocês fazem pra achar roupa que é de quem, que não é? Fica tudo misturado? Fica. Até calcinha na sua gaveta de cueca. Tá sutiã na sua gaveta. Mas a roupa é enorme e não tá bom. Tem que pôr no meu. Que coisa, gente. Bom, vamos fazer o seguinte. Agora, Graça, você vai provar. Você vai provar do próprio veneno, Graça. Você vai sentir na pele como a sua mania é irritante. Como sofre a sua família. Graça, vem pra cá. A prova é a seguinte. Graça, nós temos aqui, olha só, esse cesto cheinho de roupas. Aqui tem lingerie, tem sapato, enfim, tudo o que uma mulher tem e adora. Muito simples. Você vai ter que organizar os itens descritos nessa cômoda. Olha só, pra você aprender como são as coisas, tá vendo? Calcinha e sutiã nessa gaveta, camiseta nessa, vestido nessa aqui e sapato nessa aqui. Tá bom? Eu quero tudo no seu lugar. Não pode misturar nada, cada coisinha no seu lugar. E você tem um minuto e meio pra realizar essa prova. Se você completar e deixar, não pode misturar, hein? Aí você leva 30 pontos, ok? Preparada? Ela vai aprender. Rodrigo, Rodrigo, se você der um minuto, dá o programa todo, ela não coloca ali. O programa inteiro, ela não coloca. O inteiro, o inteiro. É? Ela não consegue pôr. Eu quero ver. Então, um minuto e meio, valendo 30 pontos. Valendo, vai, Graça. Vai. Vai conseguir pôr o quê lá? Ela vai ter que se organizar. Não consegue. Ela vai ter que se organizar. Olha aí. Não consegue. Ai, que isso? Que isso? Olha lá, Rodrigo. Olha lá. Olha lá. Olha lá, Rodrigo. Olha lá. Olha lá. Vai, Graça. Vai, Graça. Olha lá. Que susto. Olha o susto que ela tomou. Olha aqui, meu irmão. Vai, rapaz. Ela atuou de novo. Graça, você tá toda atrapalhada, Graça. Vai, Graça. Tem que organizar tudo. Vai, Graça. Ele vai notar que a pôr. Ai, que susto, bicho. Que susto que eu tomo. Rapaz, tinha o anão dentro. Isso. Ele tá atrapalhando. Vai, Graça. Corre, Graça. Vamos, Graça. Vamos, Graça. Vai, Graça. Vamos, Graça. Tem que organizar tudo. Eu tô te ajudando, Graça. Vai. Vai, Graça. Pega o pôr aí. Tá vendo o que é? Olha aí, ó. Vem que a casa fica. Olha aí. É, Graça. Olha, realmente ela sabe organizar bem, né? Olha aí. Ela sabe. Olha aí. Tá todo atrapalhado. Vamos, Graça. Vamos, Graça. Olha o sutiã vermelho. Olha a calça, Graça. Pega a roupa aí, ó. Olha, Graça, realmente. Olha como ela organizou bem. Dá uma olhada. Organizou direitinho ela? Não. Não. Ela organizou. Graça, olha o estado que ficou. Isso aqui, Graça. Você não leva os 30 pontos. Quem leva os 30 pontos é o maridão, o Marcos. 30 pontos pro Marcos. Isso aqui é o normal. É? Não, isso aqui é o normal. Isso é o normal. Isso é o normal de casa. Fica sempre assim. Sempre assim. Que beleza. Ela deixou do jeitinho que ela gosta. Ah, tá. Então tá do jeito que tava na casa. Ela conseguiu fazer do jeito que ela gosta. Então ela queria ganhar um ponto, porque tá do jeito que ela gosta. É no dia a dia que tudo se revela. Realmente não existe relacionamento sempre às mil maravilhas, né? Todo mundo sabe que às vezes um simples hábito se transforma numa atitude muito, mas muito irritante. Gente, vocês acreditam que parar no posto de combustível, é, parar no posto de gasolina, transforma a vida desse casal num verdadeiro inferno. Você não vai acreditar no que você vai ver. Roda aí. Olha isso. Uma coisa que me deixa profundamente irritado com o Marcos, é que ele tem o dedo nervoso, sabe? Ele fica lá no botãozinho do rádio. Imagina que você dirigiu um carro com a música que não tá te agradando. Por que que você tirou? Eu tô ouvindo aquela música. Eu gosto. Trânsito te irritando e a música te irritando, então pelo menos a música não vai me irritar. Olha esse dedo. Trânsito me irrita a música não. E você me irritando de lado. Não, graças, eu não tô atrapada com você. Pera só um pouquinho. Não. Não. Para. Eu não gosto dessa música. Mas eu gosto. Tô pegando comigo no momento. Eu não consigo ouvir uma música dentro do meu carro, caramba. Para com isso, eu quero ouvir. Saco também. Quando você estiver sozinha, você escuta suas músicas. Tá comigo? Eu vou escutar se eu gosto. Não. Ah, não. Ah, não. Isso é profundamente irritante. Você tá no seu carro e não tem nem a liberdade de ouvir uma música que você quer. Vou nem ligar o que ela tá falando. Vou nem ligar. Chega. E deixa aí que eu quero ouvir. Tá bom. Vou ouvir. Uma coisa que me irrita profundamente no Marcos é que ele sai com o meu carro, anda, anda e me larga o carro sem gasolina na porta de casa. Meu, eu coloco 10 reais, tá bom demais. Eu tenho 16 anos de trabalho aqui nesse posto e o seu Marcos, ele é o freguês nosso há muito tempo. Todo dia ele abastece 10 reais. De manhã, quando ele vai levar as crianças no colégio. Vamos, vamos, vamos. Acelera, me acelera, me acelera porque eu tenho que pôr gasolina. Por que que não põe gasolina à noite? Graças a Deus, eu gosto de pôr gasolina de manhã. Ô, Marcos. Oi. A gente tá atrasado. Aí eu tenho que passar no posto pôr gasolina. De novo? Como de novo? Todo dia, todo dia de manhã eu ponho gasolina. E por um acaso gasolina é remédio, tem que pôr na hora certa? Meu, eu ponho de manhã. Eu ponho de manhã. Mas vai acabar, mas vai acabar. Já tá atrasado. Não tem jeito. Meu pai, ele sempre anda com pouca gasolina no carro. E uma vez aconteceu que a gente tava na Iambuera, aí o carro parou sem gasolina. Ai, gente, aí quando a gente chega no posto, o prentiço já vê, né? Nem quer mais atender a gente, porque já sabe. Não tem atender não. Ele já chega no carro e põe uns 10. Vai 10 reais mesmo? Foi 30, por favor. 10, 10 reais. 10 reais. Caramba, meu. Agora é 7 horas da manhã e todo dia ele vem pra ser 10 reais. Agora é preciso isso, não deixa qualquer pessoa irritada. Pra mim não tá me irritando. Mas me irrita. Mas se te irrita, pra mim não está. Pra mim tá fazendo bem a podazinha de manhã. Marco, vai ser irritante lá na... Graça, o que que é isso? Não é irritante não. 10 reais por dia? 10 reais. Você já se irrita? É sério. Todo dia ele põe 10 reais. Não dá. Toda vez que tu vai pegar meu carro, meu carro tá sem gasolina. É 10, é um vício meu. Eu coloco 10 e não vou mudar. Mas Marco, gasolina não é remédio que tem que botar na hora certa. Eu sei, mas eu vou pôr meus 10. Outra coisa, ela que levante mais cedo... Mão de vaca. E aí põe o moleque... Não, ela levanta atrasada... Mão de vaca. Os moleque que é que eu... Não, eu tenho a minha obrigação de pegar gasolina. Levanta mais cedo. Você já viu alguém que para no posto todo dia e fala... Bota 10 reais de gasolina. Todo dia. Não. Prova pra você, provado o seu veneno aqui no palco, seu Marco. Final de semana de sol. Marcos, e você tá prontinho pra levar as crianças no parque. Então vai levar a criançada pra passear, mas é claro, vai ter que abastecer o poçante. Vai ter que botar 10 reais no poçante. Então, vem a cá Marcos, porque você vai conhecer... Olha que gracinha as crianças que estão nesse Fusca. Olha, não, olha como tá a suspensão do carro, Bi. Olha, pelo tamanho das... Dá uma olhada, você em casa, dá uma olhada a situação da suspensão do carro. Já acabou. Nós temos três criancinhas aqui. Olha, é o Bolota aí na frente. Oi, Bolota. Situação, né? Situação da criançada. A prova pra você é muito simples. Muito simples. Você vai ter que abastecer rapidinho. E pra isso, você terá um minuto e meio pra encontrar cinco notas de 10 reais que estão dentro desses envelopes. Olha só, olha aqui, ó. Você vai ter que encontrar cinco notas de 10 reais que estão dentro desses envelopes. Precisa abastecer, né? Pegar 10 reais. Beleza? Se tiver 10, eu tô bem. Você não adora 10 reais? É. Muito bem. Você tem um minuto e meio e a criançada vai te ajudar um pouquinho, viu? A encontrar. Então, eu quero as cinco notas, um minuto e meio, se você conseguir, 30 pontos pra você. Se não conseguir, 30 pontos pra esposa que tem que te aguentar. Vai, Marcão. Valendo. Valendo. Relógio na tela. Tá valendo. Esse cara é maluco. Esse cara é maluco. Ele bota 10 reais todo dia. Olha as crianças. Desceu as crianças. Desceu. Eita, a criançada desceu. Aí, a criançada. Olha, olha isso. A criançada desceu. Ah, meu pai. A criançada quer passear. A criançada quer passear. Ele tem que achar cinco notas de 10 reais. Olha, olha isso. Olha o bebê. Olha o bebê. Olha o bebê. Olha o bebê. Olha ele. Ele tem que achar. Achou, achou, achou. Achou uma. Vai, são cinco. São cinco. São cinco. Rapaz, e a criançada não deixa. A criançada não deixa. Ele tem que achar as cinco notas de 10 reais. Ele é maluco, né? O cara é maluco. para todo dia no posto de gasolina para botar 10 reais. Você já viu um cara que faz isso, minha senhora? Não. Meu senhor. Todo dia. Todo dia esse maluco para no posto para botar 10 real. Agora ele vai ter que achar. Cinco notas de 10 reais. Já achou duas. Já achou duas. Vamos. Rapidinho. Tempo esgotado. Você achou apenas duas notas de 10 reais. 30 pontos para a coitada da graça que tem que se aguentar, Marcos. Pelo jeito, em matéria de banheiro organizado, a nota do Marcos é zero. Aliás, aliás, o cara no banheiro parece um furacão. Vamos ver. Uma coisa que me deixa irritada. Você vai no banheiro, faz o número 2 e não dá descarga. O que é isso? O que é isso? Agora, gente, isso deixa qualquer pessoa irritada. Fica lá. Você, dentro da sua casa, é aquele fedor. Fica lá. Marcos, Marcos, Marcos. Eita. O que custa então você lá pegar um desinfetante e lavar tudo? Marcos, vem aqui. Ela chama ele, né? Abra a sua cara. Isso sim. Um desinfetante. Que nojo. Qualquer dia eu vou deixar ele lá banhando até você chegar em casa. Tá bom, então tira uma foto para mim. Vou tirar mesmo, vou tirar e vou colocar. Capaz que você vai fazer isso, vai tirar uma foto do seu mesmo. O Marcos é porco, é nojento. Ele faz isso para me irritar. O que me deixa mais irritado ainda é quando eu vou tomar banho, que ele fica duas horas no sábado. O que é isso? Eu não demoro no banheiro. Duas horas? Duas horas. Meu banho é um banho de 15 minutos, ela só demora uma hora de banho. Máximo que eu fico é meia hora no banheiro. Meu, às vezes eu demoro um pouco mais, que nem hoje eu tô demorando, mas não é todo dia. Ele deixa a esponjinha no chão, ele deixa o sabonete jogado no chão, daí assim sim. Olha o box aqui. Olha a sujeira que fica. Olha isso. E outro dia eu tava tomando banho no barbeador e pisei. Ele sai do banheiro, pega a toalha limpinha, branquinha, se seca, joga a toalha no chão, seca o pé e sai chuveiro. Eu pego uma toalha todo dia, todo dia uso uma toalha. Ela vai ter que se acostumar com isso. Sempre usei uma toalha e não vou perder essa mania. Pai, uma toalha por semana, você tem que aprender. Cada vez que você vai tomar banho é uma toalha, chega no final de semana eu tenho que lavar 10, 15 toalhas. Largar tudo do chão, tudo espalhado. Não tem condições, não tem condições isso aqui. Ele faz isso pra me irritar. São 7 toalhas por semana, tá bom demais, é uma banha à noite. 7 por semana? Você tem que lavar e acabou, meu. Eu vou continuar a fazer a mesma, não vou mudar. O que irrita, meu, não vou mudar. Isso acaba com qualquer pessoa, acaba com qualquer relacionamento dentro de casa. Acaba e até hoje tá comigo, 12 anos. Pera aí, pera aí, porque olha, eu vou ter que falar pra você, não dá pra aguentar o homem mesmo. Não dá, não dá, não dá, não dá. Pera aí. Não dá. Primeira pergunta, primeira pergunta, você não aprendeu na escola que quando a gente faz cocô tem que dar tchau pro cocô e falar tchau, cocô, tchau, cocô. Ele não aprendeu. Ela tá exagerando, Rodrigo. E apertar a descarga pro cocô ir embora. É mentira dela, Rodrigo. É verdade, Rodrigo. Ela tá exagerando isso aí. Toda vez que você vai no banheiro você deixa o recado pra ela. Deixa, deixa. Não é assim, não, Rodrigo. Ela tá exagerando isso aí. Rodrigo, eu já falei pra ele. Ela tá exagerando. Se ele vai no banheiro, não faz o número 2, não dá descarga, não deve se ele está. Ele tá exagerando. Ele tá exagerando. Ele tá exagerando. Deixa lá. Deixa lá. Deixa o número 2. Tá exagerando sim. Aí, Rodrigo, ó, eu já peguei cueca com freada dele lá, ligado? Cueca com freada? Opa! Cueca com freada. Entregou pro Brasil que já pegou a cueca com freada do barrigo. Joga o furo. Eu não vou lavar a cueca com freada dele, não. Não, Rodrigo. É um porco. E eu quero saber que, assim, eu lá em casa, eu uso uma toalha por semana. Certo. Uma toalha por semana, que é normal. Uma, duas, tudo bem. Mas todo dia ele pega uma toalha, se seca, põe no chão, seca e melhora. É uma toalha por dia, é isso? Uma toalha por dia. Não é possível. Mas por que uma toalha por dia, Rodrigo? Eu uso uma por dia. Eu me enxuguei, enxuguei meu pé. Pra mim ficou um pouco molhada a toalha, tem que lavar de novo. Ela me conhecia assim. Marcos, você que adora usar uma toalha limpa por banho, né? Gasta sete toalhas por semana. Não poupa a pobre da graça de tanto lavar. Nós preparamos uma surpresinha pra você, Marcos. É isso, põe ele. Ah, uma surpresinha. Tá provando o próprio veneno dele. Você não faz ideia a surpresinha que a gente preparou pra ele. É uma surpresa que você não vai esquecer pro resto da sua vida, Marcos. Pode entrar o segunda-feira. Entra pra cá o segunda-feira. Olha aí, a sua semana, a sua semana começa o magrinho. Olha aí. Esse aí é o nosso segunda-feira. Ainda bem. A semana começa o magrinho. Olha aí. Segunda-feira, chegou. Agora pode chegar a terça-feira cheia de novidades, hein? Olha aí a terça-feira. Chegou a terça-feira. Cavalo. Inferno. Eu odeio essa terça-feira. Terça-feira é o dia da semana que eu menos gosto. É um nojo. Terça-feira é um nojo. Agora, olha que horror a terça-feira. Agora tá na hora da quarta-feira, dia que as tarefas são divididas pela metade. Pela metade. Olha lá. Dividiu as tarefas da metade. Aí, quarta-feira. Quarta-feira é metade das tarefas. Olha lá. Michael Jackson. Olha aí. Olha o Vinícius, olha o Michael Jackson e acabou de tomar um banho. Olha aí. Porque quarta-feira é só metade das tarefas. Mas aí, aí vem a quinta, que pra muitos já é um fim de semana prolongado. Hum, pode entrar quinta-feira. Pode entrar quinta-feira. Olha lá. Inferno. Não, não. É brincadeira, hein? Que horror. Que horror a quinta-feira. Que nojo isso a quinta-feira. Enfim. Enfim. A sexta. Ufa, pode vir. Pode vir sexta-feira. Olha lá. Olha lá. Esse vai e vem de obrigações nada melhor do que a sexta-feira gorda. Aquela sexta-feira gorda. Pra você tomar aquele choppinho, aquele refrigerante. Te celebrar com os amigos, né? Comer aquele cheese bacon com ovo, molhinho de herda no deserto de Atacama e maionese à parte, não é? Pois é. Marco, vem pra cá. Vem pra cá, Marcão, porque você gosta de usar uma toalha por dia, né? É. A gente ainda foi bonzinho com você porque a gente te livrou. A gente te livrou do sábado e do domingo. Porque se a sexta-feira é assim, imagina como é que é o sábado e o domingo. Então a prova é a seguinte. Você tem um minuto pra enxugar os rapazes. É, você vai enxugar. É. Bem sequinho. Ó, vai enxugar o segunda-feira, o terça-feira do inferno. Vai enxugar quarta-feira. Vai enxugar quinta, que é outro horror. E vai enxugar sexta-feira. Certo? Cada um tem a sua toalha, que nem você gosta, olha lá. Cada um tem a sua toalha. Eu quero eles enxutinhos sem uma espuminha. Se você conseguir enxugar os cinco dias da semana, você leva trinta pontos. Atenção. Relógio na tela. Valendo. Vai, vai. Agora ele vai pagar. Vai, vai, Marco. Ele vai pagar agora. Vai. Vai, vai. Enxuga. Enxuga a segunda-feira. Enxuga a segunda-feira. Vai. Suja a toalha, Marco. Suja a toalha lá em casa. Vai, suja a toalha. Já enxugou a segunda-feira. Agora está enxugando a terça. Vai, Marcão. Enxuga. Vai, Marcão. Isso. Vai, Marcão. Enxuga. Enxuga. Seca ele. Enxuga a perna. Enxuga a perna. Falta a perna. Falta a perna. Isso, isso, isso. Vai. É bom. Agora vai, quarta. Quarta-feira. Quarta-feira. Agora vai, para a quarta-feira. Vai, para a quarta-feira. Isso. Está enxugando agora a quarta-feira. Pega ele, para a perna. Quarta-feira é metade do trabalho. Vai, quarta-feira. Vai, quarta-feira. Isso. Pega ele. Vai, vai. Vai, falta 20 segundos. Corre, Marcos. Corre, Marcos. Vai, vai, Marco. Chega a quinta-feira. Enxuga, Marco. Isso. Isso. Corre, Marco. Segura ele. Falta a sexta-feira. Pega ele. Agora a sexta-feira. Sexta-feira, Marco. A sexta, a sexta. Vai. Agora, agora, a sexta. A sexta-feira. Vai, chega a sexta-feira. Pega a sexta-feira. Pega a sexta-feira. Pega a sexta-feira. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Está molhado ainda. Não, olha. Vira, vira, tênis. Está molhado. Olha, olha. Não enxugou todo mundo, não. Está molhado. Olha a quarta-feira. Olha a quarta-feira. Olha a terça-feira do inferno. Cavalo. Olha a segunda-feira. Que beleza. Segunda-feira. Meu amigo. Meu amigo. Se você acordar na segunda-feira, encontrar uma segunda-feira assim, é para passar a semana inteira de mau humor, né? Vai. Ok. Não valem os pontos. Não valem os pontos. Não valem os pontos. 30 pontos para a coitada da Graça, que tem que ficar lavando toalha. Uma toalha por dia. 30 pontos para você, Graça. Tá bom. Até agora, a gente já viu que a relação dos dois tem algumas falhas, né, gente? E que acabam dificultando a vida dos dois. Mas, em relação ao comportamento da Graça no trabalho... Sim! É como diz o ditado, o olho do dono é que engorda o gado. Se liga, Graça. Roda aí. Uma coisa que me irrita na Graça. Eu tenho duas lojas. Eu tô numa loja, ela vai abrir a outra loja. Tô ligando direto pra ela de manhã. Alô? Já são nove e meia, meu. Eu tenho que ir pra outra loja trabalhar, meu. Sabe que nove e meia até agora eu tô em casa? Nossa, já tô saindo, Marcos. Calma, eu tava arrumando as coisas aqui em casa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Desculpa pelo atraso. Ah, o Marcos tem razão, né? Por causa do horário dela. Ela chega a nove, nove e meia, dez. O horário tem que ser cumprido cedo. O horário da loja é oito e meia. Você chega a nove e meia. Uma hora de atraso. E quando você chega lá na loja, você fica se pintando no meio dos espelhos das botas. Qual o preço desse? Isso aí, três e cinquenta. Você chega lá de manhã só pra se pintar. E pra passar seu dia a dia. Você não dá respeito nem pros funcionários. Claro que respeito, meu filho. Eu ligo pra você na loja e pergunto pros funcionários. Onde a Graça tá? Não tá. Pode ligar no cabeleireiro que você tá lá. Alô? Alô, Alexandre? Onde tá a Graça? Tá lá no salão de cabeleireiro. No cabeleireiro? Tá no cabeleireiro de novo? Faz um tempinho já. Que custa eu gastar meia horinha aqui comigo? Eu tô aqui do lado. Qualquer coisinha ele me chama rapidinho. Cabeleireiro, dez horas da manhã. Cabeleireiro, onze horas da manhã. Por que você não compra o cabeleireiro? Você fica lá. Por que você não compra o cabeleireiro? É, você compra o cabeleireiro e passa a trabalhar no cabeleireiro. Precisa fazer pé, mão, cabelo, sobrancelha, rapidinho. Porque a loja tá fofinhada. Ó, vinha. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Ué, você espera mais 15 minutos que eu tenho que fazer minha unha? Sua unha não, senhor. Não, não, não. Não é na sexta-feira, na sexta-feira, na quarta-feira? Vocês estão aumentando. Um cara tem um comércio. Uma mulher que vive no cabeleireiro? Ele se irrita, porque eu tô perdendo aqui. Quarenta minutos, mas eu tô cuidando de mim. Não, senhor. Eu não montei um salão de cabeleireiro pra você. Você trabalha no comércio errado. Eu deixo ele estressado mesmo, venho pra cá, me cuido. Não trabalha no sábado, não trabalha. Pra fazer suas coisas. E nos semanas, quer fazer unha e cabelo? Para, meu. Ele que fica irritado, porque eu não tô nem aí pra ele. Chego na loja, some, cabelo e cabelo. Passa pro lado de lá. Fica pro lado de lá, que você vai dar mais lucro pra mim. Graça, graça. Mas na hora, na hora que você tem que trabalhar, você vai pro salão, graça. Deixa o coitado sozinho lá. Direto. Direto assim. Não, olha só. Eu vou trabalhar em dia. De segunda a sexta. Não, não, não. Chega no final de semana, eu tenho que limpar a casa. Limpar a casa? Porque eu não tenho empregada. Eu gasto uma loja, uma vez por semana. E ele reclama. Peraí, peraí. Você trabalha a semana inteira e no final de semana tem que limpar a casa. No final de semana eu tenho que limpar a casa. Mas Marco, contrata uma empregada, seu pão de vaga. Rodrigo, Rodrigo. De sábado ela levanta meio dia. Meio dia ela acorda? Ela não faz nada. Se você viu a casa daquele jeito, como é que ela tá bom no sábado? Ela acorda meio dia? Meio dia no sábado. Opa, meio dia não? Peraí. Não tá. Mas Marco, por outro lado também não é bom ter assim, né, uma dona de loja bonitona pra atrair mais clientes. Não é melhor não? Eu concordo. Mas não fica o dia inteiro. Tem o sábado, não vai no sábado do cabeleireiro. Ela fica o dia inteiro no salão? Ela perde mais ou menos as duas, duas horas e meia. Que isso? Ela vai duas a três vezes por semana. Que isso, graça? Você vai sim. Um dia você faz a unha, o outro você faz o cabelo e o outro você faz maquiagem. O cabelo é a minha vida. E não é? Calma, calma. Calma, 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 calma. Então, venha pra cá, graça, porque agora você vai passar por uma transformação. É verdade. Já que você adora, já que você ama de paixão passar horas no salão e esquece os clientes. Na loja, nós resolvemos lhe presentear com um dia de rainha. A gente vai fazer uma maquiagem especial em você. Pode sentar aqui, fica à vontade. Presta atenção, porque a gente convidou uma sumidade no assunto. Um grande profissional. Gente, ele já maquiou as maiores estrelas nacionais e internacionais. Ele morou 15 anos em Hollywood, fazendo maquiagem de todas as celebridades. Ele fez vários filmes. Sabe quais foram os filmes que ele fez? Qual? Olha, ele já fez a noiva cadáver, já fez o incrível Hulk, já fez a família Adams, já fez o Chucky, o boneco assassino. Sabe, a noiva do Chucky. Agora, o principal foi Eduard Mãos de Tesoura. Além de outros, né? Pode entrar, então, o ousado, o clamoroso, o super maquiador das estrelas, o beauty artist, Jorgette Blush. Vem pra cá, Jorgette Blush. Olha aí, chegou. Jorgette, que lindo. Hello, people. Jorgette, tudo bem? Bom, eu queria saber, prazer te receber, você, obrigado pela honra de estar aqui no Melhor do Brasil, né? Isso, você é fofo. Ah, obrigado. Ele já tive a honra, inclusive, de ser maquiado pelo Jorgette num filme que eu fiz, né? Chamava Cripta, a Casa do Terror, aonde ele me maquiou. Você acha que tem jeito, assim, o rosto dela de fazer uma maquiagem especial pra ela ficar mais bonita? Olha, Bi, na realidade, a maquiagem ressalta a beleza, né? Sim, sim. Se ela for um pouco estragada, aí não tem jeito de a gente ressaltar. E o que você tá achando da pele dela? Tá estragada? Não, ela tem uma cutis bonita. Você gostou da cutis dela? Tem uma boca de Angelina Jolie. Boca de Angelina Jolie? É. Você já maquiou a Angelina Jolie? Já? Que pergo. Que pergo, claro que já, né? Fui o primeiro a maquiar a Angelina Jolie. Quando ela nem boca tinha, né? Nem boca. Gente, então, então, vamos mostrar pro pessoal de casa, né? Vamos mostrar aqui pro pessoal de casa. Vem aqui. A maquiagem que a gente vai fazer nela aqui, ó. Tá vendo? É uma nova tendência, né? Essa aqui é uma nova tendência, né? É uma nova tendência, maior sucesso. Sim. Isso a pessoa se destaca em qualquer lugar que vai. Aonde ela for? É. Chama atenção. Você vai fazer essa maquiagem com exclusividade pro melhor do Brasil? Vou. Muito bem. Estou ganhando pra isso. Muito ótimo. Georgette Blush, você tem um minuto pra que ela, graça, prove do seu próprio veneno. Capricha, Georgette. Vai. Capricha lá. Capricha, né? Capricha. Capricha, que ela vai ficar linda agora. Eu quero ver. Um minuto. Vai. Pra ficar linda. Fecha os olhos. Capricha nela, Georgette. Vai ficar linda. Olha, ele tá ganhando muito, hein? Capricha mesmo. Tá ganhando muito pra fazer essa maquiagem. E ela vai ficar linda. Olha como ela vai ficar, gente. Você tá vendo aí no vídeo como vai ficar a maquiagem dela. Vai, graça. Capricha. Vai, graça. Vai, graça. Vai ficar bonita agora, hein? Você não queria ficar bonita? Não quer ficar direto no cabeleiro? Vai, no cabeleiro. Vai, deixa ela bonita. Olha só. Deixa ela bonita agora. Não gosta de se pintar todo dia? Olha só como ela vai ficar, gente. Olha só que linda. Ela vai ficar linda. Deixa ela linda aí, viu? Olha como ela vai ficar. Vai ficar maravilhosa. Vai ficar. Ela gosta de ficar o dia inteiro no salão. Em vez de trabalhar lá na loja de moto. Toda hora quer se pintar. Tá aí, se pinta agora. Deixa o coitado do Marco sozinho na loja. Agora maquia. Maquia ela. Vai ficar linda. Vai. Tá ficando um show, viu? Tá ficando um show. Vai ficar incrível, né? Vai ficar linda mesmo. Vai ficar maravilhosa ela. Deixa eu ver. Tá ficando bonita, hein? Olha. Tá ficando bonita. Tá bonita mesmo. Olha essa agora. Sensacional. Olha esse olho, gente. Você ia ficar se pintando? Calma. Esse olho realmente... Ih, olha, soprou. Olha, ele assopra. Que bonito. Demais. Olha que maravilha. Ficou lindo, hein? Ótimo. O tempo já foi há muito tempo, né? Mas como a gente tá com uma sumidade aqui no assunto, né? A gente sempre acaba, né? Até você, Rodrigo, né? É, é. Isso. A gente acaba deixando... Isso, sensacional. Tá linda. Muito bom. Ótimo. Pronto. Olha lá. Linda mesmo. Faz sensacional, hein? Ah, agora vamos dar o acabamento final. Isso, vai fazer uma coisa... Sobrancelha, né? Sobrancelha. Sobrancelha eu dei um capricho. Dei um capricho. Isso tá linda, hein? Isso. Sobrancelha ficou ótima essa sobrancelha, hein? Tá linda, linda, linda. E arraso, Bi. Falta só a boquinha agora, né? Vamos desenhar a boquinha. Vamos desenhar melhor. E aí fechou. Deixa ela bonita, hein? Aí. Sensacional, olha. Tá uma coisa meio Emmy Winehouse. Sensacional. Tá linda, tá linda. Olha, tá linda mesmo, hein? Pronto. Linta, né, Rodrigo? Pronto. Olha aí. Ela pode se pintar? Vamos ver o resultado final. Atenção. Atenção. Por favor. Olha, só dá um close agora. Olha aí. Ela gosta de uma maçã. Olha aí. Que linda. Olha. 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 É pra matar os amigos de inveja. Ficou linda. Ficou linda, Jorgetti. Obrigado, Jorgetti. Receba o carinho da minha plateia. Obrigado, viu? Receba o carinho. Boa viagem pra Hollywood. Vai pro inferno. Muito bem. Olha, agora, graça, você vai ficar linda assim até a hora que eu e o coitado do Marcos quisermos. Ela vai... Vamos deixar ela assim? Vamos. Você acha melhor tirar essa maquiagem ou deixa? Deixa. Deixa? Deixa. Pra ela aprender? Deixa pra ela aprender. A não ficar no salão. Ela pode ficar maquiada, tem que ficar assim. É, vai ficar assim. Isso. Muito bem. Se fosse assim na loja, se ela fosse atender assim na loja... Não ia ter nenhum cliente. Não ia ter um cliente, né? Nenhum cliente. Não ia ter, mas eu acho que ficaria melhor pra ela, sim. Mas como ela topou a maquiagem, ela leva os 30 pontos. 30 pontos pra graça que fica horas no salão de beleza. A graça, ela não gosta de assumir, não, viu? Mas, pessoal, eu fiquei sabendo que a graça morre de ciúme do Marcos. Sabia? É. Sabe por quê? Diz que ele dá, assim, um atendimento preferencial pra aquelas clientes mais bonitonas, sabe? Quando entra, assim, uma gostosona na loja. Diz que ele dá mais atenção. Diz que dá até desconto. Ai, ai, ai. Ó, olha o que ele faz quando entra uma freguesa boa. Roda aí. O que me deixa profundamente irritada no Marcos é que quando a gente está lá na loja e chega um marmanjão lá pra comprar alguma coisa, ele nem faz questão de atender, ele manda o funcionário atender. Agora é só chegar uma gostosona, uma bonitona, que ele fica lá todo nelado pra cima dela. Vai lá, lá vai. Eu acho que você pega lá no fundo. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que você está? Lá vai ele. Estão todos iguais. Todos iguais? Lógico que é. Tá bom, tá bom. Todos iguais. Então quando chegar um marmanjão lá, então por que você não vai lá? Oi, tudo bem? Como que eu faço? É que você não vê isso. Eu não falei que era assim? É só chegar uma menina bonita que ele fica assim. Quando chega um cara pra atender... E aí, mano, qual é que é? É, o palavreado do cara é esse. Pra mim nem eu acho. E por que não tem dinheiro do mesmo jeito? Ah, vou falar irmão pra ela. Vai falar sim. Quanto você pode vir fazer isso aqui? Esse capacete aqui é 350. Pra você eu vou fazer 270 reais. Ah, mas tá muito caro. Eu ainda não vou ter nenhum. Eu vou ter nenhum, mínimo, 250. Se ele vier aqui vai ser 350. Você tá vendo coisa. Não, não é vendo coisa, Marcos. É só chegar uma bonitona lá, uma gostosona que você muda seu comportamento. Atender bem, então atende bem todo mundo. Acelerada Montemil? É. Eu acho uma máquina, hein? É, uma máquina, realmente. Eu também acho. Achei demais. É. Eu quero ver se chegar um bonitão lá e eu vou atender toda atenciosa. Você pode atender. Ah, eu vou atender mesmo. O direito que você tem. Parece uma mala véia se abrindo toda aí. Uma mala véia se abrindo toda. Tô te fazendo esses pontos porque você é muito bonita. Senão eu não daria os pontos. Tá bom, obrigada. Então eu quero um soltão. Você sabe que eu sou ciumenta. Você deveria evitar esse tipo de coisa. Porque isso me irrita. E me irrita muito. Só porque a menina é bonita e tá se achando. Não se enxerga, não. Um véio desse se acha que é o garotão. Eu bem, eu bem. Ah, é? Ah, então tá bom. Marcos. Ó, Marcos. Um dos seus cinco filhos aqui. Ih, sujou, sujou. De atender ela. Sujou, sujou. É melhor você parar com isso. Atender todo mundo certinho, direito. Eu atendo, meu irmão. Você que tá impressionante. Ih, graça. Rodrigo. Ele deu 23% de desconto pra mulher bonita. É. Chega um cara lá, um marmanjo. Olha como ele atende. E aí, irmão? Qual é que é? O que você quer? Aí quando chega uma gatinha... Não, não é assim. Chega uma menina bonitona lá. Oi, tudo bem? É educação. É educação. Aí chama de princesa, oi. Princesa. Oi, princesa, tudo bem? Uma princesa é coisa de tiozinho. Rodrigo. Ô, princesa. Ô, broto, meu broto. Chega os caralhos aí, irmão. Princesa. Agora a menina eu vou falar isso aí. Eu já sei o que eu vou fazer. Você agora, Marcos, vai provar do seu próprio veneno. Venha pra cá. Vem pra cá. Ô, Rodrigo. Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Capricha no veneno dele. Olha. É, você não gosta, né? Chega aquela gatinha na loja, né? Vamos imaginar que a gente tá na sua loja de motos. Tá? Estamos aqui na loja. Tá aqui a moto pra vender. Tem capacete, tem tudo. Agora, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Você sabe que, né? Tem essa roupinha aqui. Você acha que vai entrar uma gata aqui agora pra você, né? Ô, Rodrigo. Ô, Rodrigo. Eu vou dizer pra você, Marcos. Agora a gatinha vai ser você. Meninas, podem vestir o Marcos. Porque agora ele vai ver o que é bom. Vai, gatinha. É, mas você vai ver como é bom. Pode colocar roupinha. Vai colocar roupinha. Vai, gatinha. Vou te dar desconto também. Muito bom. E aí, princesa, tudo bem? É, olha aí. Isso, agora põe a peruca da Vitória. Você vai ficar igual a Vitória agora. Olha aí. Tem que pensar agora pra ter. Olha aí. Olha a irmã mais velha. Bem mais velha da Vitória. Ó. Olha, te vê as irmãs? Olha aqui. Olha aqui as irmãs. Olha que lindas. Olha, pessoal. Essa aqui é a Vitória. Vitória e derrota. Derrota. Derrota total. Que linda. São duas irmãs gêmeas. Vitória e derrota. Agora vamos imaginar que você está aqui... Nossa, que coisa do que... Fica bonito. Eu tô linda essa princesa. Você tá uma visão do inferno. Tá uma visão do inferno. Tá uma visão do inferno. Ó, Rodrigo. Então você está aqui na loja de moto vendo a moto. Tá olhando aqui a moto, né? Você chegou na loja. E agora eu vou chamar dois vendedores. Isso mesmo. Vou chamar dois vendedores que vão fazer como você faz. Vão te tratar bem. Por favor, entrem aqui os nossos vendedores. Ih, olha lá. É, é. Isso é. Você não gosta? Você gosta de... Gosta de... É, é, é. Vento que vem estar lá, tenta cá. Olha, atenção. Você está aqui. Você está aqui. Aí. Tensão. Vai, valendo. Um minuto e meio, eu tenho que aguentar isso, cara. Vai, vai. Relógio na tela, vai. Vai, princesa. Vai, princesa. Vê aí. Você já viu o câmbio da moto, princesa? Dá um descontinho pra ele. É, isso aí. Olha aí. Paulo, não pode fugir, princesa. Não pode pedir pra... Ó. Gostou da moto, princesa? Se você quiser parar, faça os 30 pontos. Isso. Vai, princesa. Isso. Ô, meu amor. Vai, princesa. Não vejo o tempo, princesa. Ele gosta, né? Vai, meu anjo. Vai, meu anjo. É, princesa. Isso, meu anjo. Vai, amor. Senta na moto, meu anjo. Isso. Gostou? Gostou do mundo da sentada? Olha como é gostoso. Olha lá. É você que é a irmã da vitória? Segundo bem. A gente tinha uma irmã linda, assim. Tá tão... Isso. 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 Um de cada ladinho. Aí. Olha lá. Olha lá. É a princesa. É a princesa. Aí, velho. O tempo tá passando. Opa! Olha o assédio. Olha o assédio. Prova cumprida! Muito bem. Agora chegou a hora de ver se 12 anos de casamento vão ajudar vocês a lembrar de detalhes importantes da relação. Não dá pra esquecer esses momentos, hein, gente? Então, prestem atenção e vamos pra mais um teste de sobrevivência desse casal. Está na hora do Entrando em Choque! O Entrando em Choque, todo mundo já conhece. Resposta certa, alívio. Resposta errada, hã? Hã? Choque! A notícia boa é que pra cada acerto, 10 pontos. Então, vamos lá. Tá valendo o Entrando em Choque. Primeira pergunta é pra você, Marcos. Qual a cor do batom preferido da Graça? Vermelho. Resposta errada. Resposta certa seria rosa. Choque nele! Epa! Pergunta pra você, Graça. O Marcos gosta de festa de aniversário surpresa? Não. Não? Não. Certa resposta. 10 pontos pra você. Muito bem, Marcos. Pergunta pra você. Qual foi a última peça de roupa que a Graça comprou? Qual foi a última peça de roupa que a Graça comprou? Sapato. Sapato? Ih, resposta errada. É o vestido que ela tá usando hoje no programa. Choque nele! Toma, Choque pra aprender. Graça pergunta pra você. Qual a maior qualidade do Marcos? Eu acho que ele é trabalhador. Certa resposta. Trabalhador. 10 pontos, Graça. Marcos, presta atenção na pergunta. Qual a maior qualidade da Graça? Cabeleireiro. A maior qualidade da Graça é o cabeleireiro? Maior o quê? Não entendi. O nome já diz tudo. Graça, bom humor seria a resposta certa. Choque nele! Choque! Choque! Vai choque nele! Calma, para aprender. Não entendi. Nada choque nele. Graça, o Marcos gosta do filé mal passado ou ao ponto? Ele gosta ao ponto. Ao ponto? Certa resposta. 10 pontos pra você. Marcos, qual famoso faz a Graça suspirar? Fábio Júnior. Fábio Júnior? É. Certa resposta. Fábio Júnior. 10 pontos pra você. Última pergunta pra você, Graça. Daqui a 10 anos, o Marcos pretende estar trabalhando ou desfrutando da aposentadoria? Desfrutando da aposentadoria. Curtindo a aposentadoria. Certa resposta. 10 pontos pra você, Graça. Agora, podem soltar os dois. Vamos tirar os dois das cadeiras elétricas. Vamos ver então quem leva os 5 mil reais do Quem Irrita Mais desse sábado, que foi muito legal, viu gente? Vamos lá. Vou começar contigo, Marcos. Você, no Quem Irrita Mais desse sábado, o seu placar foi de 110 pontos. Parabéns. Parabéns. E você, Graça, você marcou. 160 pontos. Vitória da Graça, que leva os 5 mil reais. É a felizarda, é a coitada que tem que aturar essa mala desse marido. Parabéns, Graça. Mas olha, eles brigam. Um fala que o outro irrita pra caramba, mas a grande verdade é que um não vive sem o outro. É exemplo de um casal feliz que tá junto há 19 anos. Ó, exemplo pra todo mundo. Todo mundo tem defeito, mas eles se amam de verdade. Então, vai, eu quero um beijo, vai. Eu quero um beijo. Aê! Valeu, Marcos. Obrigado pela participação. Abração. Beijo, Graça. Tchau. Até mais. Vamos com Deus. Marcos. E Graça, esse foi Quem Irrita Mais desse sábado.